Juvenal ou Reforca. A residência de número 420 da Rua Paraí na Água Mineral foi palco de um crime violento. O proprietário da residência conversava com a esposa por volta das 5h30 da tarde, quando foi abordado por dois homens em uma moto. Eles surgiram daquela direção, chegaram e já foram disparando. Ele foi balear pelo menos três vezes e ainda foi socorrido para o hospital do Buenos Aires, mas não resistiu. Edson Alves de Oliveira Filho tinha 41 anos, segundo informações, já tinha passagem pela polícia. A delegacia de homicídios esteve no local e investiga o assassinato. Nesse momento, policiais, inclusive, já têm alguns nomes, é claro que não vão divulgar para não atrapalhar as investigações, mas já trabalham aí na hipótese de um acerto de conta entre Edson Alves Oliveira e os dois motoqueiros. Ambos têm passagem por tráfico de droga, inclusive a vítima, em 2013, foi presa e autuada em fragrantes por crime de tráfico de droga. E o Laércio, que é o acusado de realmente ter efetuado o disparo, também tem passagem pela polícia por tráfico de droga. A informação é que a vítima estava sentada ao lado de um indivíduo conhecido como beição, que é também desafeto do Laércio. E aí, houve o disparo e realmente a vítima, o Edson, veio levar o disparo, deu entrada no Hospital do Buenos Aires, mas não resistiu aos ferimentos. Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto pra você, satisfação pra nós. Xalão Frio, serviços de instalação e manutenção de split e refrigeração em geral. Xalão Frio, revolucionando e fazendo o seu clima. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você.